E aí galera do YouTube, tudo o Gigi Sassu com vocês? Galera, ontem eu recebi um comentário de um rapaz perguntando se eu tinha parado de fazer multijogos, né? E esse vídeo aqui galera, é um vídeo um pouco diferente, é um vídeo mais batendo um papo com vocês, certo? E falar pra vocês que não, não parei de editar multijogos, pelo contrário, estou mais ativo do que nunca no mundo das multijogos. Mano, tem demência? Certo, o que está me faltando mais galera, é tempo para estar concluindo alguns projetos, certo? Então eu tenho vários projetos para falar a verdade, são muitos projetos. E por que eu não mostro o andamento do projeto para vocês? Eu não sei se vocês gostam de ver o andamento de um projeto de uma edição de uma multijogos, né? Até mesmo, porque tem muitas partes que são demoradas e chatas de ser feito, né? Como até a gravação dos vídeos, como vocês estão vendo aí, o clipe que fica rodando de preview, é eu que gravo, então eu entro no jogo, faço um teste, gravo e tudo isso demora tempo, certo? E também eu estou trabalhando muito nos sistemas personalizados, né? Então a galera entra em contato comigo e fala Tiago, eu gostaria de um sistema, cara, mas eu quero algo mais personalizado, eu quero algo mais com a minha cara. Eu não quero tantos jogos, eu quero só esses, eu não quero tantos sistemas ou quero muitos sistemas. Então isso vai depender do gosto de cada um. Então eu estou fazendo muitos sistemas personalizados para algumas pessoas que estão entrando em contato comigo. Então se você também quer algo mais personalizado, é só deixar seu contato aí, eu vou deixar meu contato aí, caso você queira, é só entrar em contato comigo, certo? Esse projeto que eu estou mostrando para vocês aqui, é o projeto do Kleber, certo? Ele entrou em contato comigo e falou Tiago, eu quero um projeto mais ou menos assim, dá para fazer? Dá para fazer, certo? Até ele não está 100% ainda, está cerca de 95%. Como vocês podem ver, tem até um scriptzinho de atalho aqui que eu estava fazendo uns testes, certo? Esse sistema que eu estou mostrando para vocês aqui é o sistema da Taito, certo? Vou passar aqui para o lado, a gente tem agora o sistema da Tom's Wave, certo, galera? Então, o que me falta muito é tempo, galera, certo? Eu estou pegando muitos projetos e acaba que esses projetos tiram muito tempo, né? Demando muito tempo até ser concluído, certo? E eu gosto mais de mostrar os projetos concluídos para vocês, certo? Sobre as multijogos que eu postei para vocês baixarem Galera, eu já tenho muitos multijogos aí que eu postei para a galera, certo? Muitas mesmo, eu já perdi as contas Desde multijogos bem mais simples como multijogos bem mais completas, né? Então, eu já fiz muitas multijogos aí para vocês E pelo que eu venho pensando, a galera foca muito no download, no download E perde muito o foco em aprender a fazer seu próprio sistema, certo? Então, a gente tem que valorizar mais os tutoriais, galera, certo? Tutorial dá muito trabalho a ser feito, beleza? E não adianta eu postar um sistema completasso para vocês Porque realmente a galera não dá valor a esse trampo, certo? Igual esse trampo aqui que eu fiz para o Kleber Querendo ou não, foi seis dias de trabalho, diário, certo? Não é que eu pego uma hora, duas Eu pego o dia todo, certo? Realmente porque eu faço uma parada mais séria, né? Eu levo muito a sério essa parada de multijogos Não é uma brincadeira, né? É uma parada que realmente eu levo bastante a sério E não parei, galera Não parei de fazer É porque realmente está me faltando tempo, né? Muito tempo, na verdade Eu tenho muitos projetos E eu vou pegando projetos Tenho que entregar um e já pego o outro Já tenho que entregar e já pego o outro Também estou fazendo o Bartop, né? Estou fazendo também um sistema personalizado para o Bartop, né? O Bartop que eu estou fazendo, certo? Quando estiver concluído Eu vou fazer um vídeo de apresentação para vocês Para vocês verem como é que foi feito o Bartop Mostrar também mais detalhes do sistema multijogos Que eu estou editando personalizado para ele, né? Ele é todo personalizado NeoGel E o sistema também vai ser todo personalizado NeoGel Então vai ficar bem bacana Mas como vocês podem ver Realmente eu não parei de fazer multijogos Na verdade estou fazendo muitas, né? Muitas multijogos mesmo E o que me falta mais é tempo, né? E como eu sou uma pessoa que eu gosto de apresentar um trabalho concluído Tipo assim, ah, essa do Clube aqui Essa multijogos ela está 95% concluída, né? Então já dá para mostrar para vocês Mas quando está assim no esboço, vamos dizer assim Eu acho que não fica tão bacana, né? Eu também não sei se vocês gostam, né? Isso aí vai de cada um, né? Se vocês gostam de vídeo assim Apresentando, ó, eu tenho esse projeto para fazer Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo Esse sistema mesmo aqui é o sistema do Naomi, né? Ele tem o Naomi 1 e o Naomi 2 Certo? Isso aqui deu bastante trabalho Tem muito jogo aqui com configuração individual É... tem muita coisinha aqui Que você passa horas e horas e horas Para configurar um jogo Então, é meio cansativo Mas... Mas é da hora, é da hora Beleza, galera? E realmente não parei de fazer multijogos É porque realmente me falta tempo, né? E... E falar para a galera aí Valorizar mais os tutoriais, hein? Dar uma sacada lá nos tutoriais Dar uma... Dar uma vista lá nos tutoriais com mais atenção Certo? Porque às vezes tem muitas perguntas Que as perguntas... As respostas já estão no tutorial Só que a galera não quer assistir um tutorial até o fim Ele quer... Na verdade, sendo bem sincero Ele quer ali resolver o problema dele E sair fora, né? Então a galera... Muitas... Não todas, é claro Mas algumas pessoas, infelizmente, são assim, né? Vai lá Nem tem coragem de assistir um tutorial Igual o tutorial do... Tutorial de Joy2K completo Nossa, mano Aquelas informações que foram dadas ali no tutorial Nossa, tem muita informação ali Que eu demorei anos para aprender Né? Porque realmente não tem Algumas informações ali Você não vai encontrar em português Certo? Você tem que ver tutorial em... Tutorial em japonês não Em inglês Em espanhol Tem muita coisa boa em espanhol, hein, galera? Galera que fala em espanhol aí Das multijogos Eles falam muitos jogos, né? Os caras lá são psiquem, mano Então os caras tem um tutorial muito bom Então foi tudo um mesclado De aprendizado Que eu coloquei em um vídeo de 20 minutos Que acaba que a galera sempre está fazendo a mesma pergunta Ai, como é que eu configuro um jogo? Como é que eu configuro o Joy2K? Não sei o que Já foi feito um vídeo sobre isso, galera Então é só pesquisar Só ver o vídeo Só botar em prática Certo? Então tem muito... Nossa, tem muito vídeo tutorial aí Se você seguir um vídeo tutorial Você vai ter uma multijogos boa Certo? Você vai ter uma base muito boa Para você ir construindo em cima dessa base Certo? Então depende... Não depende só de me ensinar Em si depende de você pesquisar Todas essas informações estão aí na internet Você tem que ter só paciência e tempo para estudar E bastante paciência Porque a gente não acerta de primeira não Tem coisa aqui na minha multijogos Que às vezes dá uma dor de cabeça E o que é um conselho? Para Saca a cabeça quente Vai fazer outra coisa Espera Que às vezes é uma coisinha de nada Que você caga a cabeça quente E você não consegue resolver No outro dia você acorda Ah, é só isso Beleza? Então isso acontece comigo também Às vezes que eu tenho a cabeça quente Você não consegue raciocinar direito Beleza? Mais um vídeo Só para falar para vocês mesmo Que realmente não parei Estou mais ativo do que nunca Fazendo várias versões de multijogos Não só essa Como já tenho outras também para fazer já Mas eu sempre faço uma Acabo e entrego Faço outra Acabo e entrego Eu nunca coloco um projeto Por cima do outro Isso é uma dica para você galera Nunca faça um projeto Em cima do outro Porque você vai se embaralhar todo Acaba um projeto Teste o projeto Quando tiver todo 100% Você entrega Você faz parte para outro projeto Porque acaba que Às vezes nós está editando multijogos Ah, bateu um jogo legal Vou adicionar Ah, tem outro jogo legal Ah, tem um sistema Quando vai ver Você fez tanta coisa Que no final você não fez nada Certo? Então acaba um sistema Vai para o outro Acaba um sistema Vai para o outro Certo? Porque fica É o que está dando certo para mim Então o que dá certo para mim Eu recomendo para vocês Mas é aquela velha história Cada um tem sua forma de fazer Certo? Essa é a minha forma E está dando certo Mas se você tem a sua forma E também está dando certo GG É isso aí galera Cada um busca A melhor forma de cada um Para mim o que está dando certo É esse Então eu tenho que recomendar O que dá certo para mim Mas é isso mesmo galera Obrigado aí Obrigado aí pelos inscritos Pelos likes aí Certo? Postando muito Mugen aí para a galera Também gosto de Mugen Para caramba E se vocês gostarem De vídeo mais assim Só falando mesmo Trocando uma ideia Conversando É só colocar nos comentários Certo? Até um vídeo melhor para fazer Porque a gente troca uma ideia Fica até mais dinâmico Se você tiver também uma dúvida Coloca nos comentários Quem sabe sua dúvida Faça um vídeo Dá para fazer um vídeo Fica até mais bacana Certo? Muito obrigado por assistir o vídeo Até aqui Fui!